Fala galera do Cloth Me Reveloz, estamos em mais um vídeo e hoje eu vou trazer mais informações do item que tá... Cara, é o item que até então explodiu a cabeça de muitos colecionadores e a galera tá querendo ir atrás e a Bandai acabou limitando ele. Vou falar sobre o Canon de Gêmeos Revival Edition, conhecido como Gold Cloth Memorial Edition. Vamos para as mais informações deles, se inscreva no canal, deixa o seu like e bora pro vídeo. Bom, trouxe aqui mais algumas informações sobre esse item que pegou todo mundo de surpresa, ninguém tava esperando o lançamento desse item, né? Foi algo totalmente assim, aleatório, né? Eu tinha feito um vídeo sobre o possível lançamento de determinadas peças, né? E o Canon Revival estava dentro, né? Tava dentro dessa lista. Ah, mas é item Tamashira, não vai fazer um Revival. Vai. Além disso, depois eu vou refazer esse vídeo, tá aparecendo aí no card em cima, depois vocês dão uma olhadinha. E também vou refazer esse vídeo, acrescentando mais informações sobre até futuros lançamentos aí, beleza? Bom, esse Canon de Gêmeos Revival Edition, até então as informações que nós temos agora, porque muita gente viu que no cartaz dele tem o Saga do lado, mas aquele é o Saga Revival Edition, então não vai vir faces do Saga ou cabelo, não. É o Canon mesmo Revival Edition, tá? Aquela imagem lá é mais pra representar que é o Saga, então era o Cavaleiro de Ouro que usava a armadura de gêmeos e o espírito dele está na armadura e o Canon tá usando ele agora. Isso é uma referência à Saga de Hades, quando o Canon usa a armadura de ouro de gêmeos. Tá, fica muito bonita. Vem o Effect Party, daquela explosão que veio no Saga Primeira Edição e depois veio nesse Saga Revival Edition. Se não me engano, no Saga Tamashinations e agora no Saga Revival Edition, certo? Faces totalmente remodeladas, cabelo também é uma versão do cabelo do Saga 24K, Metal X, beleza? E o item chama Memorial Gold Cloth Edition. É simplesmente pra falar que é um item limitado e exclusivo. E ele é exclusivo do mercado chinês, em comemoração aos 35 anos da Bandai na China. Tá, então uma forma de divulgar melhor o mercado, a loja da Bandai que ela vai abrir lá na China, ela fez esse item, tá? Esse item vai ser vendido a apenas uma loja. A loja é a loja T-Mei, que é pertencente a um grupo Alibaba, e o valor dele é de 670 yuan chinês, que equivale a 105 dólares. Com conversão e tal, bera aí uns 500, 600 e pouco, é óbvio que vai ter taxa, IOF, entre outras coisas. Isso aqui é a conversão crua, né? Óbvio que vai ter mais uma adição de uma taxa, de IOF, o caralho que for, e mais o frete. Então, deve berar um preço aí de um alberiche por aí da vida, certo? Mas também tem muito bonito. Ele será, as pré-vendas vão começar no dia 11, né? Através dessa loja. Bruno, como é que compra isso lá? Você tem que ter endereço na China. Se você tem algum amigo que mora na China, tranquilo. Aí você consegue comprar de boa. Mas esses itens aparecem depois no AliExpress. Só que é caro. Só que aí é um preço bem mais alto. Há chance de relançar isso no mercado japonês, no mercado aí afora aí? Cara, pode ser que sim, como pode ser que não. Temos aí dois exemplos. Vários exemplos, na verdade. Temos itens que foram lançados no mercado chinês e depois soltaram, que foi o Seiya, o Shun e o Yiki. Que foram os versões POG, V2X, que eram exclusivos da China. E depois soltaram Tamashi Tokyo. E outro que lançou e não relançou no mercado fora, o mercado chinês, foi o Shiryu V2X POG. Pode ser que lança ele, mas ainda não. Certo? Mas ainda não. Então, há uma chance... Assim, é bem difícil de falar, porque a Bandai pega todo mundo surpreso. Quem esperava esse canon, né? E eu falei que ia sair, né? Que poderia ter um lançamento dele aí. Só não sabia que seria exclusivo. Mas utilizaram isso aí pra lançar ele como exclusivo aí no mercado chinês. Então, Canon de Gêmeos X Revival Digi será lançado em maio de 2022 no valor de 105 dólares. Óbvio que tem mais taxa, mais frete, etc. Então, tem que calcular direitinho aí. Pra comprar, tem que ter endereço na China. Ou se você tiver conhecido alguma coisa, você consegue pegar. Caso contrário, você vai ter que esperar um AliExpress da vida, Ebay. E aí é mais caro, tá? Então, item bem difícil de achar. Bom, essas são as informações. Serão lançadas em maio de 2022. As pré-vendas vão começar em novembro. Agora, dia 11, semana que vem. E é isso aí. Item totalmente exclusivo ao mercado chinês. Será vendido pelas lojas T-Mail, que é pertencente ao grupo Alibaba. Valor de 105 dólares. O item que a galera tá infartando aí. A galera tá pé da vida, a Bandai. Espero que não tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E... Fui! Fui!